Olá, amigos do G1, tudo bem? Você bem sabe que toda semana nós estamos aqui nesse portal para falarmos sobre empreendedorismo. Eu sou o Carlos Oshiro, consultor de empreendedorismo e coach. E hoje o tema é bem interessante porque nós vamos falar sobre como iniciar uma carreira de empresário e como minimizar os custos, principalmente. Recentemente, o programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios fez uma matéria a respeito de uma pesquisa que revelou que apenas 3% da população nasce com o gene do empreendedorismo. Isso quer dizer o quê? De cada 100 pessoas, apenas 3 possui o dom nato de empreender, de correr riscos e de ter coragem para abrir um negócio próprio. E muita gente me questiona, Oshiro, quais são os primeiros passos para eu me tornar dono da minha própria vida, ter um próprio negócio e poder fazer das minhas atividades o que eu bem entender? O que eu posso fazer para ter o mínimo de investimento para, além de eu não ter que sair do meu emprego, poder também seguir a carreira de empreendedor? E aqui vai uma dica. Eu sempre digo que o marketing multinível é um grande passo e talvez o menos arriscado, até porque você investe muito pouco para comprar o seu primeiro kit. E é bem interessante porque esse é um modelo ganha-ganha. Quanto mais você vende, mais pessoas que estão acima de você acabam ganhando também. E pessoas que você traz para formar a sua equipe de vendas, quanto mais eles vendem, você também acaba faturando em cima dessas pessoas. Só que algumas pessoas me questionam, alguns amigos me questionam, Oshiro, mas não se trata de pirâmide? Na realidade, nós já tivemos vários problemas de empresas que entraram no marketing multinível, mas não vendiam algo tangível. Então, o pirâmide é quando você vende algo, mas você não entrega. Já o marketing multinível, na realidade, tem um produto que na qual você efetivamente consome e ao longo da sua jornada, do seu dia a dia, você vai repondo esses produtos. E por que o marketing multinível é a melhor forma de você empreender? Porque através de pequenos custos, de pequenos gastos, você testa se você tem o perfil de vendedor. Até porque esse é um momento que a gente tem também que desmistificar o segmento e a profissão de vendedor. Nós imaginamos que vendedor é aquela pessoa que não deu certo na vida e aí foi ser vendedor. E a gente, normalmente, já pensa naquela pessoa que tem uma pastinha na mão, todo suado, batendo de porta em porta. Mas há de se lembrar que todo empreendedor de sucesso, todo empresário de sucesso, na realidade, ele iniciou vendendo alguma coisa. Hoje ele tem uma equipe de vendas, hoje ele tem uma organização formada por colaboradores e ele fica somente no estratégico. Mas no início você pode ter certeza que ele iniciou a sua carreira de empresário vendendo algo. Então, desmistificando isso, quebrando esses preconceitos, você pode testar se você tem o perfil de vendedor. Até porque, para ser um empresário, você precisa vender algo. Toda organização vende um produto ou um serviço. E o maior desafio nosso qual é? É quebrar esse preconceito de ser vendedor de alguma marca e, principalmente, do marketing multinível. E o que é bem interessante? Você pode testar sem sair da sua empresa. Então, mesmo você trabalhando como colaborador, nas horas vagas, você testa se você nasceu com esse dom ou se não nasceu, como é que, com a prática, você pode vir a adquirir. Aí eu indico cursos, seminários, palestras, para que você possa entender como é que funciona a mente de um verdadeiro campeão e de um empresário de sucesso. Então, a dica de hoje qual é? Quer começar a empreender? Não quer correr muitos riscos? Invista no marketing multinível, porque, nessa forma, você testa se tem o perfil de vendedor e, quiçá, no futuro, você será também um grande empresário, um empresário de sucesso e que move a economia do mundo. Essa é a dica de hoje, aqui para o G1, e a gente se encontra na próxima semana.